Não tem uma bala de prata, tem uma série de equívocos. Não dá para dizer que é uma coisa só. O Brasil gasta nominalmente em dólares pela paridade do poder de compra mais do que quase todos os países vizinhos na educação fundamental. As nossas universidades federais estão entre as mais caras do mundo em dólares. Então, evidentemente, não é questão de recurso. E também não é só técnica. Técnica também é muito ruim. Não é só... é um conjunto de fatores. Pela primeira vez surge um grupo de pessoas que tem a petulância de falar olha, o que foi feito no Brasil na parte de ensino foi um desastre. A educação é um crime. Para começar nessa diferença. O papel da escola é ensinar a ler, a escrever. Você ensina a escrever, ensina a fazer conta, ensina a química, ensina a física. Quando você vê uma criança de dois, três, quatro anos fazendo algazarra na rua, se atirando no chão, você fala que criança mal educada. Quem educa é a família. A sociedade em volta, um tio, um avô, um pai, um padrasto, um padrinho. Alguém educa, mas o papel da escola deveria ser ensinar. Então, assim, é tanto equívoco, tanto equívoco junto, e o resultado é evidente. É um desastre. Educação brasileira, e o pior é que tem um pessoal arrogante, pseudo-intelectual, que fala pomposo e vem da lição de moral. Como se a obra tivesse sido maravilhosa e que nós temos muito a ensinar ao resto do mundo. Então, objetivamente, falando critérios científicos do Brasil, a inferência de dados mostra que a educação no Brasil é doutrinária. Educa-se para você criar uma massa a serviço de uma causa totalitária. E o ensino é um desastre.